Presidente, obrigado. Mais uma vez cumprimentado o Sr. Presidente da área metropolitana de Lisboa, Dr. Fernando Medina. Quanto ao tema que nós hoje aqui estamos em questão, tem que ver com o requerimento do CDS, eu, brevemente, a essa primeira parte desse requerimento, acho que nem vale a pena tocar mais nesse assunto. O assunto está resolvido, as explicações do Dr. Fernando Medina foram dadas, quer hoje, quer também nos órgãos de comunicação social e, portanto, vou perder mais tempo com isto, nem contribuir para alimentar algumas mentes mais férteis por aí. E, nesse sentido, dizer o seguinte, como o Sr. Presidente Fernando Medina aqui disse, e bem, a área metropolitana de Lisboa tem características muito próprias. Estamos a falar de 3 milhões de pessoas com problemas que não são de agora, são problemas que já vêm ainda há muito tempo e que se agudizaram com esta pandemia. Problemas dos transportes, problema da habitação, foram, digamos, focos muito importantes e foram, de alguma forma, algumas das situações que originaram este aumento de casos, particularmente na área metropolitana de Lisboa. Mas, como digo, são problemas que não são de hoje, são problemas que já são de há muito tempo a esta parte. Mas, antes de passar a esse problema em concreto dos transportes, que o Sr. Presidente Fernando Medina aqui disse, e bem, até como Presidente da área metropolitana de Lisboa, que é a nossa qualidade que aqui está, e enquanto área metropolitana de Lisboa, que é a autoridade metropolitana pós-transportes, e bem, foi uma competência que recentemente assumiu. Tinha aqui algumas questões, também algumas afirmações que o Presidente Farandina aqui disse. De facto, eu acho que é importante valorizar o papel que neste momento estão a ter o Governo, os autarcas, os profissionais de saúde, os bombeiros, as GPSS, mas, acima de tudo, estas equipas multidisciplinares que estão no terreno e que estão a fazer aquilo um trabalho muito duro e que, ao contrário do que já foi aqui dito, os resultados que têm vindo a público têm, de alguma forma, refletido algumas melhorias relativamente àquilo que acontecia há uma, duas semanas atrás. E, nesse sentido, o que eu perguntava eram duas questões muito concretas, porque é uma dúvida com que eu falo e é preocupante. O que me disseram é que a decisão da escolha destas 19 freguesias, que continuaram em estado de calamidade, foram decisões dos Presidentes das Câmaras. E, portanto, se isso é verdade ou se não é verdade, e com que base é que os Presidentes da Câmara, nomeadamente, por exemplo, o de Loures, escolheu só, por sacaveia para o velho, Camarate Apelação e Unhos. Ora, o que está a criar dificuldades muito grandes e está a criar problemas complicados ao comércio local, por exemplo, de sacaveia do período velho de Camarata Apelação e Unhos. Ora, um exemplo, a restauração, em que as pessoas não podem ir jantar a um restaurante por mais de seis pessoas, mas andam 500 metros e já podem ir à freguesia do lado, que é a boba dela, já o podem fazer. E, portanto, quem é que foi o responsável da escolha das freguesias de estarem em estado de calamidade? Amadora foi o Conselho de Loures, Amadora foi o Conselho de todo, Sintra foi o Conselho de todo, Loures, estas freguesias, se a decisão coube só ao Presidente da Câmara? Era uma pergunta que gostava de fazer. M. Deputado, eu sei que para si não é importante, mas para as pessoas que lá vivem é muito importante esta resposta. Fala aos comerciantes e pergunte aos donos dos restaurantes o porquê desta decisão. Depois, perguntar o seguinte. Muitas das câmaras fizeram e bem a criação dos chamados hospitais de campanha, que foi para criar condições para que muitas das pessoas que não tinham forma de fazer o seu dever de confinamento nas suas habitações e que não exigiam trabalhos de médicos muito aprofundados, encaminhavam-se para estes hospitais de campanha. O que eu noto, e daquilo que não tenho falado, é que há um problema que é a questão dos bairros municipais, dos bairros sociais, em que temos muitos agregados familiares, há muitas deles na mesma habitação. Portanto, esse dever e esse direito de confinamento que tem que existir, em que condições é que ele está a ser feito, e que soluções para o caso não haver essas condições de confinamento das pessoas, soluções, é que estão ansiedadas. Bem sei que o Governo diz que usou um conjunto de pousadas e outras instituições, então era importante também que nos fizesse alguma nota do ponto de vista dessa matéria. Quanto aos transportes, já que o Sr. Presidente Fernando Dina aqui tocou no assunto, e bem, houve um problema de transportes. Quando começou com esta pandemia, o facto é que a procura dos transportes públicos baixou na ordem dos 90% a 95%, originando quebras de receitas avultadas nas diversas transportadoras que operam na área metrona de Lisboa. Salientar, no entanto, a Carris, que foi uma das operadoras que fez um esforço para manter essa oferta, ao contrário, e não posso dizer o contrário, das empresas transportadoras privadas, que baixaram essa oferta para os 35% a 30%, e que com o desconfinamento e com o regresso a alguma normalidade, essa oferta manteve-se nos 30% a 35%, inclusivamente mandando alguns dos funcionários para a lay-off. E, portanto, como o Sr. Presidente aqui, Fernando Dina aqui disse, foi preciso o Estado injetar mais 60 a 65 milhões de euros para o sistema de transportes rodoviários na área metrona de Lisboa, sem falar que as Câmaras e o Governo continuaram a compartilhar e a entregar as trans mensais para, digamos, de acordo com a rede e com o programa a parte com que se compre por um inteiro. E, portanto, a questão aqui é esta. Há essa situação que agora se garante os 90% da oferta da rede de transportes rodoviários, e começou a partir dia 1 de julho, mas o que a pergunta que eu lhe fazia era, sendo a área metrona de Lisboa, a entidade, a autoridade metrona de transportes, como é que está a ser feita essa monitorização dessa oferta, sabendo nós que existem carreiras e existem horários muito mais sobrecarregados que outros. Olha, eu falo, por exemplo, em Sacavém, das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã, as carreiras que vão para Lisboa estão sobrelotadas. E, portanto, é a perguntar se há um olhar diferente para estas nove freguesias em concreto, no que diz respeito a uma maior oferta da rede de transportes, tendo em conta essas carreiras, tendo em conta os diferentes horários que, normalmente, as horas de ponta entre a manhã e entre a tarde. E, portanto, só para terminar, porque é importante para o futuro, já foi aqui falado, tem que ver com aquilo que o Sr. Presidente Fernandino ainda se referiu no primeiro requerimento, ainda há pouco, tem que ver com a Carris, o concurso público está para a Carris Metropolitana, a chamada Carris Metropolitana, ou seja, uma entidade única a prestar o serviço de transporte rodoviária a toda a área metrona de Lisboa. A pergunta que eu faço é em que pontos de situação está esse contrato público, que é muito importante para essa mobilidade na área metropolitana de Lisboa.